bom dia pessoal bom para vocês que não me conhece nunca viu nenhum dos meus vídeos meu nome é marcos na endo pessoal o vídeo de hoje vai ser a apresentação e curiosidades de um fit uno é 1.4 versão way esse é aquele fit uno mais novo é o motor fire evo então pessoal justamente nesse carro aqui é eu já falo pra vocês aqui eu peço a sua atenção esse carro aqui está com alta quilometragem então tem algumas coisas nesse carro aqui que vai estar faltando vai estar quebrada ou ou vai estar com as gambiarras a bordo e desse carro devido a alta quilometragem desse carro tá então não repare isso aí eu vou fazer esse vídeo para quem tem curiosidade com esse tipo de carro e conhece ver o carro na rua mas não sabe como que funciona o carro e por dentro os comandos como que funciona e etc e tal ok turma então vamos lá eu gosto sempre de começar com meus vídeos aqui é pelas portas tá então essa aí que é a porta desse uno desse ano você vê que ele tem material em plástico rígido tá todo em plástico rígido aqui nós temos um pequeno tecido no qual ele já está um pouco descolado aqui é o puxador da porta esse detalhe é um detalhe de um plástico mais claro aqui o outro é mais escuro essa versão que é uma versão manivela aqui é a maçaneta de abertura e eu não tenho aquele pino travar as portas então a porta se trava por aqui apertando a maçaneta e pra dentro tá aqui ela não vai trancar porque a porta aberta é mais pra baixo aqui nós temos um porta-objetos aqui com formato aqui do porta garrafas tá você vê pelo formato aí nota que aqui também já está quebrado outra coisa que está quebrado aqui na porta também é onde vai as caixas aí do alto-falante tá essa gradinha também está quebrada é isso aí é voltando aqui pra cima da porta aqui o retrovisor dele tem essa haste para regular o retrovisor tá e aqui pra cima que se eu não me engano aqui isso aqui é um porta twitter tá pode me corrigir se eu tiver errado ok turma não deixa eu dar uma passagem que agora no painel pra você ver como que é aqui no onde eu mostrei é o difusor para desembassar o para-brisa aqui é o difusor para desembassar o vidro da lateral o vidro da porta e aqui é um difusor que você pode regular pode fechar ele dessa forma aí tá e você regula dessa maneira e rodando ele mais para baixo aqui nós temos um os comandos de displays aqui do display eletrônico e tem aqui vários comandos aqui no caso desse carro aqui quando é equipado tá turma é no caso aqui só vem aqui o botão para desembassar o vidro traseiro tem um botão também que desembassa o vidro da frente tem também o comando do farol de milha e aqui também tem um menu pra você ter várias funções aí do computador de bordo e do do display eletrônico lá de cima do velocímetro tá então tem essas teclas aí para de vários comandos que tem nesse carro aí isso quando equipar é mais para baixo aqui nós temos aqui um pequeno porta objetos que você pode colocar aí parecendo ser uma porta carteiras né então turma é vamos passar agora para o painel central então esse aqui é o painel central dele aqui nós temos o contagiro do lado esquerdo dele e ao centro aí nós temos aí o velocímetro com marcação de 200 e ao dentro dele nesse círculo outro círculo é o display tem várias funções aí aqui é onde você zera e a quilometragem parcial e regula e configura a hora do carro aqui em versões da versões 1.0 algumas versões 1.0 não tenho conta giros e tem aqui um econômetro no lugar que está escrita a inscrição Fiat aí tá turma então vamos é ligar aqui o a chave para gente ver as funções que tem nele aí as luzes piloto que tem então aí a primeira luz que nós temos é a luz do óleo do motor a luz da bateria a luz da injeção eletrônica e a luz do freio de mão conjugada aí com a luz com fluido um reservatório fluido de freio aqui pra cá no display eletrônico que nós temos a opção a primeira essas barras verticais que tem é marca é o marcador de combustível o reservatório de combustível é esse carro aqui tem a capacidade para 48 de combustível o tanque deu inscrições f e f em cima e aí embaixo já nesse outro aqui o carro tá frio então não tá marcando nada é tem as questões c e h é marca e a temperatura do líquido de enfecimento ou a a a a a temperatura da água do radiador aí nós temos a quilometragem total é você apertando esse botão que você vê que a quilometragem parcial é aquela que você pode zerar ele tá segurando aqui eu posso segurar ela vai zerar aí para você fazer uma viagem marcar uma viagem ou marcar quanto que o carro tá dando aí por litro é bom deixa eu virar a chave porque tem algumas lâmpadas piloto que elas apagam rapidamente tá então ali acendeu do fiat cold piscou ali a luz do é superaquecimento do motor caso o motor superaquecer que a luz vai acender aquela luz ele escrito gasolina é da reservatório de partida free em caso ele vai acender e tem mais uma lâmpada aqui também pessoal que acende tipo a queda ali porém sem escrito gasolina que é quando o carro e chega na reserva ok turma então turma deixa eu passar aqui agora pra até isso aqui é o a luz do pisca alerta tá no caso aqui ela tá emperrada então mais uma coisa que está estragada nesse carro você apertando aqui ela vai acender o o pisca alerta aí eu não mostrei que não vou mostrar agora estão aqui turma vocês notarem que tá apagado aqui tem os desenhozinho aqui do farol então esse aqui é os comandos do farol tá e do indicador de direção essa alavanca aqui do lado esquerdo do volante então você girando esse arozinho aqui você no primeiro giro você acende os faroletes a luz de licença a lanterna traseira vai acender lá no painel aquela luz em verdinha lá aquela lâmpada verde e girando de outra vez mais para frente você liga o farol baixo para você obter o farol alto você empurra a alavanca e para o lado do painel tá você puxando a alavanca para o lado do motorista para o lado do volante você obtém o lampejo dos faróis tá e aqui é os indicador de direção com as respectivas luz lá no painel então turma agora nessa alavanca aqui do lado do direito é o comando dos limpadores do para-brisa e do vidro traseiro então puxando a alavanca aqui para o lado do painel desculpa o lado do volante nós obtém o esguincho tá e juntamente com as paletas ela vai funcionar algumas varridas e vai parar então aqui para baixo aqui você não que desculpa para cima aqui é um funcionamento contínuo se você segurar você soltou ela volta posição zero aqui a primeira velocidade velocidade pausada vou desligar aqui para fazer um barulho aqui a primeira velocidade velocidade mais lenta e aqui a segunda velocidade velocidade mais rápida tá é vou agora pessoal para os comandos do vidro traseiro lavador e limpador do vidro traseiro para você acionar o esguincho junto com o limpador você empurra a alavanca para o lado do painel ok aí vai funcionar o limpador juntamente com o esguincho somente o limpador limpador você vai girar esse arinho aqui com o desenho aqui do do para abrir do limpador do vidro traseiro tá e ele aqui ó você notar aqui se o desenho vai capturar vai capturar aí na câmera ele tem um desenhozinho aqui e tem uns uns pontilhado né uns esguincho pontilhado aqui significa que ele vai funcionar na velocidade intermitente velocidade pausada tá é todos cá pessoal para você ver os os comandos dele tá dos vidros esse aqui é do para brisa que é um pouco mais arredondado tá quando é quadrado é que significa que a função do vidro traseiro só maioria dos carros desse jeito aí tá dessa forma então turma vamos é a deixa eu mostrar aqui esqueci de mostrar aí esse aí que é a ignição do lado desse 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 uno aqui é a chave tá tá faltando aqui um simples em da fit que já perdeu eu quero chamar sua atenção é todo o carro da fit todo vídeo eu falo né mas não custa repetir é ele tem a a função parque aqui no no na ignição você apertando essa travinha aqui ó tá vendo ó se você não apertar travinha aqui não vem aqui para função par que apertou a travinha ele vai vir aqui para função par tá aí você retirar a chave leva para que que significa isso isso aqui vai acender as luz piloto tá desculpa as luz da vai acender a luz piloto ali no painel verdinho você vai ligar o farolete e juntamente com as luz traseira para a noite para é é embarca e desembarca de passageiro ou carga e descarga que no caso da linha fit aqui se você chegar com todas as funções ligada farol e tal e limpador por exemplo se você desligar aqui ele vai desligar tudo tá ele desliga tudo então tem essa função aí para você a opção de ligar isso aqui e levar a chave com você e trancar o carro tá ok turma é vamos passar agora painel central no centro do painel que nós temos aqui mais dois dois difusores de ar é igualzinho o difusor do lado motorista ali mas porém que esse aqui é um pouco é menor tá os do meio é menor que os da laterais aqui no caso aqui também mais um coisa que tá quebrado aí aqui é onde vem o rádio aqui no caso não tem rádio então tem essa tampa aí aqui pessoal esses botões que estão vazios aqui é onde que vem os comandos tá do levantar e baixar o vidro e os vidros elétricos quando equipado aqui agora os comandos de distribuição da ventilação e do ar-condicionado só que nesse carro também ele não é equipado com ar-condicionado então aqui no caso nós temos temos é três velocidade para o ventilador tá aqui também tem uma ventilação máxima que significa que vai para o painel tá vendo desculpa para brisa e mais ou menos falando que vocês ó o desenho do para brisa aí tá aqui se vem com ar-condicionado vem mais um botão aqui no meio que você ligar o ar-condicionado e regular a temperatura é mais quente e mais frio aqui turma nesse botão aqui é a distribuição do ar-condicionado no caso que ele só tem para duas opções ou você joga ele aqui para a região da cabeça ou você joga aí para região do para brisa mais uma vez o desenho do para brisa e todo redondinho aí tá aqui também tem um desenho do para brisa e esse aqui é o botão cursor é nessa posição é o ar fresco o ar que vem do lado de fora e nessa posição que é recirculação de ar o ar que fica aí é dentro do carro tá é mais ao lado aqui nós temos a tomada de corrente 12 volts aqui um pequeno porta-objetos e vamos passar para o console central aqui também nós temos aqui um pequeno mas outro porta-objetos aqui para frente no início aqui do console mais pra cá que nós temos um porta copos dois duplo e tem versões aqui deve ter sumido tá é transversões que vem um copo aqui é se você tira ele aqui é um formato de um copo uma tampinha que é o cinzeiro só que nesse deve ter sumido já aí turma é a alavanca do câmbio dele tá ele é um câmbio manual de cinco velocidades tá então vou passar as duas marchas aí para vocês ver e a marcha ré aqui é um segredo aqui que é o inibidor de marcha ré tá então você aperta isso aqui para cima e para obter a marcha ré daí você tem que vir para o lado direito e para trás tá é aí que obtém a marcha ré desse carro aí e voltando mais para cá turma nós temos aí a alavanca do freio estacionamento ou freio de mão uma manopla zinho aí para tampar ele aí aqui é o comando aí do banco tá ele tem essa função aqui ó você puxando aqui você regula só que acordo com a mão só que eu vou dar conta de voltar e depois eu voltei aqui deixa eu pausar então aí você regula pra frente ou para trás e o encosto dele já que eu estou mostrando o banco mostrar como é o formato do banco esse é o banco do passageiro mas não tem diferença nenhuma que do banco é do motorista ok é vamos voltar aqui para o painel aqui aqui tem essa tampa aqui com as versões contém airbag aqui vem inscrição airbag no caso esse carro aqui já não tem airbag é aqui também igual do lado motorista porém tá faltando tá então a porta aqui do lado do passageiro não tem diferença nenhuma e do lado do motorista aqui nós temos um porta-objetos também em cima do porta-luva e aqui já o porta-luvas dele tá então eu sei que a porta-luva é conta com iluminação e aí ó travou aqui tanto iluminação zinho e dentro do porta-luz aqui que é onde interruptor dela aí então toma que tá o manual deu é só uma mostragem rápido dele porque não tem condição da gente tá mostrando é ele todo aí tá mas sei só para mostrar para vocês como que é o manual e todo esse ano desse ano aí tá ok então pessoal é deixa eu acabar de mostrar aqui vamos passar para o teto agora tem a dedão um pouco sujo aqui nós temos também o cinto de segurança dele na frente é um cinto de três pontos tem essa tem essa regulagem de altura e tá então deixa eu baixar esse banco aqui um pouquinho aqui vou fazer uma passagem rápida e no teto também para vocês verem até um console como se fosse cabeça para baixo e tem algumas funções que tem aí no nesse teto aí tá a curiosidade dele que tem isso aí tá como se fosse um console né então aqui nesse primeiro aqui é um porta-objetos também que pode ser considerado aí também um porta-documentos né tem até uma espuma aí você colocar alguma coisa e não ficar com aquele grilo enchendo a paciência aí tá então tem esse aí é tem esse espelho esse espelho aqui chama espelho de vigilância é o espelho de vigilância é você tem uma visão panorâmica aí tá de lá atrás aí do carro interessante não é qualquer carro que tem sem não espelho de vigilância que chama isso aí e aqui é aquela lâmpada tradicional mesmo aí ó mais um produto e mais uma peça que tá quebrado então aqui tá desligado aqui você com essa posição que com a porta aberta você liga e aqui ela fica totalmente ligado infelizmente a quebrado é bom turma é aqui também nós temos essa alça pqp que é diferente das alças traseiras tá ela retrátil e aqui nós temos aí o o que ninguém nós temos o para sol deu aqui também tá uma peça que tá quebrada aqui tem que trocar é um para sol biarticular tá ele tampa para o lado para a brisa você vira ele e tampa e também dá para o lado da janela aí tá tem esse espelho aí que não tem aquela cortina aqui para fechar e é esse aqui é um produto é um é diferenciado esse esse para sol aqui porque tem esse sistema aqui inovador tá não você não vê esse qualquer carro gambiarra né turma é porque não tá e não segura aqui quer ver o que fizeram essa gambiarra zinha aí então aí nós temos aí ó aqui ó para você ver diferenciado aqui ela já tem uma tira você comporta um documento e aqui nós temos um um espelho aí com a o espelho de cortesia com a cortininha para você fechar ele aí tá eu colocar aqui que isso aqui tem um segredo aqui que nem qualquer um que faz isso não tá é também suficiente falar ele é um biarticulado também e aqui nós temos aí um porta óculos tá eu não mostrei o espelho dele é um espelho simples mesmo não é o foto como que aquele espelho simples mesmo que tem essa artesinha aqui você puxar para tirar é o antifuscamento e dos carros quando vem com o farol tá atrás da gente então outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui na frente eu abrir a porta fica mais fácil e é outra coisa que eu não mostrei aqui também turma ele tem a regulagem dia de altura aqui do volante você puxa e vai regulando aí tá essa regulagem no volante esqueci de mostrar isso aí tá é não mostrei também aqui os pedais de freio acelerador embreagem devido a alta quilometragem do carro que já tá bem gasta essa aqui tá faltando até uma borrachinha ainda pedal da embreagem tá e a curiosidade aqui que eu achei esquisito foi isso aqui não entendi porque esse descansa pé aqui e geralmente esse tipo de descansa pé vem em carros automáticos que não é um carro automático um carro manual é detalhe da alavanca de abertura do capô que ela vem na cor amarela bom deixa eu ver aqui mais alguma coisa que tem aqui tem sim temos aqui aqui que você regula que a distância dos bancos do volante o banco é e aqui turma mais uma coisa que tá quebrada no caso que tá faltando é aqui você tem que você abre tá a portinhola de acesso ao tanque de combustível da tampa do tanque de combustível e do lado aqui na lateral aqui outra aqui que vem que você tem tem a opção de abrir a tampa do porta-malas no caso que tá faltando tá aqui é um dispositivo que vem no conduície junto com o cabo com o cabo de aço você puxa aqui e ele vai abrir lá tanto a aqui na a tampa do tanque e a lateral que tá faltando o a tampa do porta-malas pessoal não mais aqui eu acho que já acabou eu vou pausar o vídeo agora vou mostrar ele detalhes aqui do lado de trás tá ok então turma vamos mostrar que detalhes do lado de trás desse carro a começar a filha das portas a porta que imita as portas da frente porém tem os formatos diferenciados tá não tem porta-objetos temos aí a manivela a maçaneta com a respectiva tranca trava e aí aonde vai o porta o os alto-falantes não esses são os bancos traseiro deu é eu tenho que sentir três pontos aqui no traseiro para quem vai nas laterais quem vai no meio cinto abdominal mesmo e também aqui quem vai nas laterais tem esse encosto de cabeça tipo vírgula já quem vai no meio não tem um corpo de cabeça aí tá aí o cinto abdominal e para quem vai ao meio essa tá faltando os os as travas aqui do cinto que deve ter embutido aqui dentro dos bancos aqui atrás do banco numa o motorista do passageiro tem as porta-objeto tipo bolsa e aí no teto tem essas alças pqps que não são retratas igual a da frente aí tá e aí nós temos aí detalhe da tampa do porta-malas aí a tampa de plástico é que detalhes né do cinto segurança tem essa peça de plástico e ele vai embutido aí dentro então tomando mais é só isso mesmo é eu vou pausar o vídeo agora vou abrir a tampa do porta-malas e para nós ver o porta-malas desse carro então turma voltei já estou aqui no porta-malas porta-malas já tá aberto a abertura do porta-malas se dá pela chave aqui no cilindro e a trava dele ou então lá na frente então eu mostrei pra vocês mas no qual tá faltando ele aqui é o puxado da tampa do porta-malas é aqui eu tive que fazer uma gambiarra clássica tá nem achei um cabo vassoura achei foi esse ferro mesmo coloquei um papelão para não arranhar ele uma gambiarra clássica essa aqui né não pode faltar não porque os amortecedores aqui já estão estourados tá e falar a verdade com vocês eu nunca vi uma tampa tão pesada igual essa aqui não dá quanto segura ela não tá fácil aqui fazer o vídeo não então turma vamos mudar mas mostrar mais detalhes do porta-malas esse que é o porta-malas desse carro ele é tudo carpetado e tá nas laterais e não tem nenhuma lâmpada de iluminação e não achei nenhuma lâmpada de iluminação eu procurei aqui não vi detalhe que tem nele aqui de diferente essa cordinha que você puxa aqui também para abrir a tampa do do portinhola do tanque de combustível e puxando esse carpete aqui aí você vai ter acesso ao step embaixo do step vem o chave de rodas de um macaco e desse carro ok tudo é não fazer também né a capacidade de de desse porta-malas é de duzentos e oitenta litros quinto pessoal vou pausar o vídeo agora agora vou mostrar o motor tá ok bom então turma esse é a tampa do capô do motor desse carro ele tem essa manta acústica aí tá esse carpete formando a manta acústica mas é claro que é uma manta aí que já tá judiada aí pelo tempo e pela quilometragem tá o simbolozinho aí da montadora fiat simbolo não é adesivo o adesivo usando ali o óleo selene e aí tá visão geral do motor desse uno 1.4 então detalhes do motor esse carro aí é o motor 1.4 fire evo flex ele tem 85 cavalos na gasolina e 88 cavalos no etanol no álcool com toque de 12,4 kg forças na gasolina 12,5 kg forças no etanol então vou passar fazer uma passagem aqui mostrar para vocês algumas coisas que tem nele tá esse detalhe em tampa de vermelho é o reservatório de gasolina de partida frio aqui nós temos a vareta da medição do óleo aqui nós temos a tampa do bocal de abastecimento de óleo do motor em amarelo aqui nós temos a caixa do fio de ar aqui onde eu coloco o fio de ar aqui nós temos o reservatório de expansão reservatório do líquido de arrefecimento aí que você vê a bateria dele aqui o reservatório do fluido de freio aqui nós temos a caixa de fusíveis e aqui em azul é o reservatório do líquido para a brisa e também no lavador do vidro traseiro então turma agora eu vou pausar o vídeo vou mostrar esse carro do lado de fora voltei turma voltei vou filmar para vocês agora aqui esse carro do lado de fora tá mostrar alguns detalhes que ele tem aí então essa aí é a frente dele essa aí é a grade com o logo da fit você vê que a grade dele é toda fechada toda lacrada aqui que tem os buracos de entrada de ar aí para fazer o arrefecimento aí também né esse é o farol dele vou mostrar de cá porque o lado de lá tá bem judiado então lá no cantinho ali em cima ali é o farolete aqui o farol alto juntamente com o farol baixo e aqui a luz indicador de direção a seta e aqui é onde vem aí o farol de neblina quando equipado ele tem que essas molduras tá ele é cheio de molduras aqui na no para-choque e tem também essas molduras aqui laterais aqui ele tem o sapilo aí é esportivo esportivo não é off-road né essa aí é a versão way dele aí a versão aventureira então eu vou mostrar aí a lateral dele toda aí vou mostrar aqui para vocês aqui os pneus dele aqui ele tem o pneu aqui tá na configuração aqui o 757014 ele vem com calotas mas aqui as calotas dele já como o carro tem alta quilometragem então não teve já são estragadas já tá esses aí são os retrovisores dele não tem seta entregada algumas versões tem seta né repetidor de seta aí no retrovisor aqui no teto dele tem esse rack de teto aí é bem bacana né bem montado ele tem também essa moldura aí na lateral da porta não pode ser considerado um frizz não frizz muito frizz é um frizz muito grande e tem inscrição aí então vou mostrar mais detalhes aí agora detalhes aí agora da traseira desse carro vou dar uma afastada daqui a pouco aproximo de novo pronto aí tem o brucutu aqui a luz de freio brake light tá aí o limpador traseiro essa aí que são as lanternas dele fiquei bem mais em cima mais no alto aqui nós temos a inscrição 1 diferenciada né as letras aí o símbolo da fiat e aqui a inscrição way 1.4 aí mostrando a motorização do motor a potência do motor aqui é onde eu falei com vocês mais cedo que eu não mostrei que é o cilindro de abertura tá aí o para-choque dele tem esses dois refletores famosos óleo de gato aqui também tem outra moldura e a placa de licenciamento aí no caso vem aí no a parte de baixo aí no para-choque e não na tampa bom então deixa eu só mostrar aqui para vocês que não tem muito detalhe para mostrar aqui aqui na lateral dele aqui na lateral dele do lado direito e aí a tampa do bocal de abastecimento inscrições gasolina e etanol flex ok turma então no mais é isso aí agora eu vou esperar ficar a noite e ir para a gente mostrar aí do lado de fora desculpa a iluminação interna e iluminação no painel de noite então turma para a gente finalizar esse vídeo do fit1 desse ano aí de 2010 eu já estou aqui agora agora já está de noite apesar que tem um pouquinho de claridade aqui mas dá para ver é como que fica essa luz do painel aí à noite ligando os faróis aí tá deixa eu só deixa eu só girar a chave aqui primeiro já estava ligado no forolete então já apareceu aí a iluminação do painel aí à noite desse fit1 aí tá turma então essa aí é a grafia e iluminação que tem à noite aí no painel é turma é só para finalizar o vídeo aliás tem que mostrar para vocês que tem uma iluminação que também na na tecla do botão de desembaçamento do vidro traseiro tá aí também tem e consequentemente se tiver caso o carro foi equipado com vidro elétrico devem que nos travas do os botões de levantar o vidro elétrico e aqui também no comando de distribuição do ar também tem mas infelizmente esse carro aqui já está queimado e esse carro é não tem os vidro elétrico ele ainda manivela então turma isso aí era só para finalizar o vídeo tá espero que vocês tenham gostado do vídeo espero o like de vocês espero a sua inscrição aí no canal fiquem todos com Deus e espero vocês aí no próximo vídeo aí valeu turma